Alô, Anápolis! Cheguei, hein? Joga a mão pro céu e vai! Estourou, estourou, sai do chão porque o carro chegou Estourou, estourou, sai do chão porque o carro chegou Sinta o som que te contagia, a sofrência junto com alegria Todos juntos fazendo acontecer, o caó chegou e tá botando pra ferver Todos agora juntinhos com a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão! O caó chegou, a galera sai do chão e grita Estourou, estourou, sai do chão porque o carro chegou Estourou, estourou, sai do chão porque o carro chegou Estourou, estourou, sai do chão porque o carro chegou Estourou, estourou, sai do chão, sai do chão eu da polícia Cheguei, cavalgada de luxo Estourou, 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 estourou Uhuh! Uhuh! Vai tocar no paredão, vem! Uhuh! Uhuh! Tá tance comigo, vem! Se romântico às vezes ajuda Na se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras, só mais uma que passou Eu quero ouvir o nápoles, canta, mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha E a lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras, só mais uma que passou Mas se a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha E a lua até deixou o mar E a lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar Quero ouvir vocês, vai Mas se a sua porta fechar A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha E a lua até deixou o mar Beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Estourou, menino Eu vou ser o mar e ela Vai, docado, paredão, solinho estourado, vai Aqui, estúdios Música com meu amiguinho, sim, um Ferrari Deixa eu fazer uma pergunta Alguma mulher aí já deu chá de calcinha Essa tocada nos paredões Que é uma composição estourada, hein Pra fazer balançar e mexer os corações de vocês A outra Pão Gerardinho Logo Estúdios Eu sempre fui apaixonado por você Louco, louquinho pra fazer amor Amor, amor Então não me deixe não, senão eu vou sofrer Eu não quero te deixar, pois sei que vai doer E eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Eu sempre fui apaixonado por você Louco, louquinho pra fazer amor Amor, amor Só com você quero fazer amor Amor, amor Então não me deixe não, senão eu vou sofrer Eu não quero te deixar, pois sei que vai doer Doer demais quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Estourou, menino! Que letra gostosa Que canção maravilhosa Toma chá de calcinha, miserável Eu vou até retratar se sua flor Me diz adiantar agora só o nome Pra que o barco tem que casar Seu comandante só Vocês! Ah, 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 ah Só é o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Só é o meu cachorro parou de brincar Só é o meu cachorro parou de brincar Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volta a nascer em noventa e três E só vida é tão sem graça Que nada se cai e já sobe aqui E só vida é tão sem graça Só É só O carro veio aqui Porque só Eu estou no começo do fim Não baixe, não baixe, não cai, não cai, não cai Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Estourou, menino Alguém me falou que eu não quero acreditar Você tá ficando com outro Em menos de meses que o povo é lá Foi beijando outras bocas Só de mim se eu não te contar Vou agir feito uma louca Te amo demais, não vou suportar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os maldões pedindo pra você ligar Você já virou meu vício Não atrapa o meu coração Nem uma vez nada, mas quero te amar Conta aí, vai! E é só você me chamar Eu pego meu carro, falo na sua casa e a gente se acaba E é só você me chamar É só me chamar Raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro, falo na sua casa e a gente se acaba E é só você me chamar E é só você me chamar É só me chamar Que esquece tudo que me traga o todo e a raiva acaba Malgada de luxo A outra Estourou com tudo, hein, pai Música novinha pra vocês, né? Canta aí Alguém me falou, não quero acreditar Sentado, fiel com outro Em menos de um mês, eu comprou meu lugar Foi vejando outras bocas Só de mim, se eu não te encontrar Mas de feito um louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei o quanto é difícil Tô arrastando meu chifre no chão E ouvindo o espaldão e pedindo pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não atraco meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, falo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Me trago todo, esqueço de tudo e a raiva acaba É só você me chamar É meu carro, falo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Me trago todo, esqueço de tudo e a raiva acaba Vai, barroão Olha o bidizinho na violinha Ouça, olha estourado Vai no paredão No paredão Me chama, me chama, me chama que eu vou A todos os paredões da nossa região Um abraço a toda a galera aí dos paredões Essa música é pra vocês, hein Chamou o geladinho As que esse barranão E hoje eu fico doido de paixão Me besta por favor, solta com o maldão Pra eu, pra eu embriagar Se tiver que ser assim, então seja Vou sair sem rumo, vou tomar cerveja E escutar o som de mora de sofrência Eu quero ver quem é que não sofre mal a mim E hoje eu tô por conta O copo vai tomar conta de mim Quero ouvir vocês, cara As que isso E hoje eu fico doido de paixão Me besta por favor, solta com o maldão Pra nós se embriagar As que esse barranão E a mulher que eu amo aqui na sala Hoje me adora a dia, a mesma fase Mas as que o paredão Eu quero ver o som queimar Se tiver que ser assim, então seja Vou sair sem rumo, vou tomar cerveja Escutar o som do Caio Oliveira Eu quero ver quem é que não sofre mal a mim Tá batendo, tá batendo, tá batendo E hoje eu tô por conta Esse copo toma conta de mim Vai, nega, vai! As que esse barranão As que esse barranão Eu fico doido de paixão Hoje minha moradia é a mesma fase Hoje minha moradia é a mesma fase Mas já do paredão As que esse barranão As que esse barranão Eu quero ver quem é que não sofre mal a mim Eu quero ver o som queimar Estourou Que gostoso Música nova, vem dia de balada Essa tá no repertório novo do Caio Tuas mulheres apaixonadas Oi, tudo bem Que bom te ver Gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô afim de você Se você quiser Você vai ter que ficar E eu me acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Pouca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu me acabar com essa sua vidinha de balada Dá outro gosto Dá outro gosto E dá outro gosto Se reclamar Você vai casar também Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim O trem Vai namorar comigo na cavalgada de luxo Estourou os faredóis Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a nossa Gritar baixinha Sei que algumas das paredes Eu ri E era pra ser escondido Já que não é má Sai do chão! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou, senhor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou de novo De novo De novo Bota no paredão Será que tem como a nossa Será que tem como a nossa gritar Gostou, 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 gostou Tá bom Mas as paredes sem ouvir E era pra ser escondido Já que não é má Sai do chão! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar Eu também amo você Também amo você Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou Gostou, senhor Vamos acordar esse prédio Acorda esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou, senhor Vamos acordar esse prédio Acorda, vizendo Gostou A gente faz amor Gostou, senhor De novo De novo Estourou Olha o sabinho do gatinho Ai Explodiu Ei, para aí Parei de bagunça Foi igual Gabriel Homem de família Tocando uns paredões Canta aí, vem Júli Agora minha vida acredite Nunca acreditei em amor E até você aparecer Tocando a minha cara Me agajasse com seu beijo E até você aparecer Tocando a minha cara E aqui do carro Agora até tirei meu som Canta aí, Onápolis E quem? Quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou Homem de família Troquei a noite Pelo dia Quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou Homem de família Estouro Rodrigo 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 Marro na viola E até você aparecer Tocando a minha cara Me agajasse com seu beijo E até você aparecer Tocando a minha cara E o cachaceiro E o cachaceiro Virou Homem de família Troquei a noite Pelo dia Quem me viu Se visse hoje Passou o pé Passou o pé Rapaz A balança Mexendo seu coração É pé Homem de Deus Estouro 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 Tocando a minha cara Legal Bateria Cadê a minha cara Adeus Vida Social Se quiser Encontrar Estou no mesmo Assim Na avenida Principal Chorada A minha cara Saudade Sai do meu peito Logo Quero puxar a cadeira Vai me consolar Vai estar demorando Eu já estou Na sétima dose Pedindo A minha cara Sem gelo Pra ver se arranca Um pouco De você De mim E a parte de você Que sobra Eu vou deixando um pouquinho Cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouquinho Cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Não deixe de me amar Oh, que lindo Busca a lenda Matheus e Calamã Eu tava doce Vamos beber Que amar Tá difícil, hein, pai Oh, treino Eu saí pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo azar Na avenida principal Chorado na mesa Sozinho esperando Saudade Sai do meu peito Logo Puxa a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô Na sétima Dóis Vinte e nove Tal sem gelo Na mesa Arranca um pouco De você De mim E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar E eu vou deixando um pouquinho Cada mesa que eu sentar A da dose que eu tomar A da boca eu beijar Pode demorar E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar E eu vou deixando um pouquinho Em cada mesa que eu sentar A da dose que eu tomar A da boca eu beijar Pode demorar Mas nunca deixo de te amar Oh, 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 oh Maldão Espetacular, hein Abraço, Jéssica Amo vocês, hein Beijo A da dose Ei, vou fazer igual o Bid Vou vender lenço Esse show tá muito sofrência, pô Vai tocar no paredão assim Pega o galvinho Pega o copo Pega o copo dele Deixa eu chamar ele aqui pra beber Olha, estúdios O homem tá bebendo, hein O homem tá bebendo, hein Todo mundo com a mãozinha Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Onde tá o juízo Perto do juízo Mãozinha pra cima E canta comigo assim Só assim, só assim, vai Vou lembrar daquele garoto Mãozinha pra cima Quando a dor de novo Quando a demestade te pegou Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha a cidade Todo mundo com a mão pra cima Joga, joga O romântico Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Anônimo Vai négão Vai négão Vai négão Vai négão Deixa as lágrimas caírem no copo nada Lembra daquele garoto, sentou do seu lado Te prometeu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola Escrevia eu te amo, eu te amo E se deu para a chuva, quando a tempestade te pegou na rua Eram as flores que deixaram no colcão, e sempre minha assinatura A mãozinha pra cima, balançando todo mundo, vai A mãozinha pra cima, balançando todo mundo, vai A mãozinha pra cima, balançando todo mundo, vai Que lindo, maravilhoso, vai, canta, canta Ouvir você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as flores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Só pra te mostrar que eu era Só pra te mostrar que eu era Só pra te mostrar que eu era Que delícia que gostou Vou na cavalgada de luxo, hein, pai Fazendo vocês sofrerem Puxa, negão Esse solo é apaixonante demais Essa melodia é machucante Se a moça do café não demorasse com a prata trouro Se eu não tivesse destino, bagunçado com qualquer cara louco E olha que eu nem sou de ruim Se eu não tivesse traçado naquela hora com o sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do oposto pra não Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu E você E eu não tivesse traçado na minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Uma terra aconteceu Tem dia, lugar e lugar Se eu não tivesse atrasado naquela hora do sinal vermelho Se eu não falasse, vem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, mas o que que eu, eu vou Joga baixinho, eu quero ouvir o Nápoles cantando assim, vai Quer que eu Oh, faça minha vida É caixar no bar Aqui mesmo na rua Era pra ser bom Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E eu disse, quer que eu vá Oh, faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Estourou, menino Vai tocar nos paredões, hein Valeu, Felipe Bom, Gabriel Vamos, João Nossa, tu café não demorasse tanto pra dar cruz Música linda, maravilhosa Que música Que música foda, véi Que foda, véi Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E há alguns abraços que me deu O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas o quê? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar Não tem mais chora por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais E agora de quem é a culpa? E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei De você Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei De você Me apaixonei pelo que eu inventei De você Me apaixonei pelo que eu inventei De você Que lindo Flashback do Ca.O. papai E o Nápoles vai explodir agora A sofrência A sofrência Só vive de amor Só vive sofrendo Porque não tem dinheiro pra beber Se você não tiver dinheiro eu te empresto Fica preste O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa doer Canta aí, canta aí É, sofrência desgraçada O que falta em você sou eu Tudo de sóir Ai, ai, ai Uma mãozinha pra cima Canta Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Puxa sua sofrência Cadê todo mundo assim? Vem, 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 vem E esse tal de amor dói Choro, choro E dói E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Mas soube, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas no meu coração Estourou É pra tocar no quarenta A outra Seguro pra correr, mas estoura pra barrer E vem de barra Oh, esqueça meu rosto Amor de mensagem O corpo, alma e coração já é Já pra mulher Esqueço as promessas do louco descer Esqueço o perfume, o gosto do ver Eu vou não olhar tirar a gota de mel E mais eu sou fiel A rocha e quebra vai Olha lá com a mãozinha pro juiz aí Alô, Felipão E o solinho que estourou O solinho que estourou Vai Outro E é só você fazer assim Que eu volto E é só você fazer assim Que eu volto E é só você fazer assim Que eu volto O teu sorriso me desmonteiro Até no simples estarão de ter Talvez você tenha deixado ouvir Talvez você tenha deixado ouvir A ver o gosto de me ver aqui E é só você fazer assim Que eu volto E é só você fazer assim E é só você fazer assim Que eu volto E é só você fazer assim Que eu volto E é só você fazer assim Estourou, menino Essa música é linda, hein Puxa mais sofrência geladinho Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Eu vou seguir a minha carta Eu vou seguir Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Estourou Estourou Liga lá em casa Para que hoje Eu não vou voltar Só buscar chaceiros Quero tu tarde A chuva desabou Liga, liga Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e meu Só vocês Canta, 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 canta Vou ligar lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Estourou Estourou, menino Estourou, menino E vamos de mais sucesso E vamos de mais sucesso No contorno e mais história Tapa, 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 tapa Vou voltar de telefone E aí você não vai me ver mais Te amei Fui sincero, te quis E você sabe que isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero, te quis Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Fala, não merecia isso Ei, me relaxou na Bota o carro paredão, hein Repertório não, tô calmo Chama no baixinho Chama no baixinho Chama no baixinho Gatinho nas teclas Gatinho Um papo E ela é a bóriga de morrer Vai fazer o que Se meu coração É doido por ela E ela é a bóriga De morrer Vai fazer o que Se meu coração É doido por ela Ela é a bóriga de morrer Vai fazer o que Se meu coração É doido por ela Ela é a bóriga de morrer Vai fazer o que Se na bóriga de morrer Eu compro Eu compro a modela E ela é a bóriga de morrer Estourou Estourou! Vem Não esteja gelado Tô tomando tudo De novo, de novo, de novo De novo Se acabar o uísque Desse uma cerveja E ta cabeça Não esteja gelado Tô tomando tudo Pra não se esquecer A mulher que eu amo Me deixou do nada Oh Que desgraça Puxa geladinho Oh 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 Quanto mais eu penso nela É que a sofrência vem Oh 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 Ninguém já passou por isso Pega o Gênesis do Tonsacos Tonsacos mais apaixonado da Bahia Canta comigo assim, velho Ponto do pelo sobre a mesa Pensando na vida Ah Levanto o dedo e peço pro garçom Pra ser mais uma bebida Vou enchendo a cara com saudade Amor e a ferida Quantos dias? Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Por não pela massa em minha vida Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Por não pela massa em minha vida Ah Amo vocês, viu? Que lindo! Canta, canta, canta! Canta, canta! Oh 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 É, já tá ficando chato, é A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando O outro se caminha, eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passa é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer, se você Me deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom E quando se caminha, eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer, se você Joga baixinho, eu quero ouvir essa galera, vai Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver Canta aí, vai Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Estourou E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Como tudo começou Como tudo começou, hein? A outra Valeu, Felipe Gabriel A uma guarda de luxo Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana, conhece seu jeito de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial Que me torpeio lá normal Mas acho que alguém tem isso também Eu também te amo Cigana, conhece seu lugar E sabe também a forma de amar Cigana, que ama igual você Cigana, Cigasão e outros vem Cigana o valor que você tem Agora no jogo me vou dizer Cigana perde a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela é você Cigana perde a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela é você É você Que linda canção, se estourou, hein? Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeito de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Eu tô no meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana porque alguém tem o seu lugar E sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana, 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 Cigana e outros vem Cigana o valor que você tem Agora no jogo me vou dizer Cigana perde a minha mão Cigana, 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 Cigana e outros vem Cigana, 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 Cigana e outros vem Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinho E o banco carona hoje tá tão vazio Até deu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Sem recaída tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Sem recaída tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Na estaca zero, papai Só sorte de amor que eu não tenho dinheiro pra beber Pode botar no paredão que faz tudo em tudo, hein? Se eu perder o esforço e a hora de condição Pra procurar te, pra vocês, ó Você seria por seu cano e beijo Beijo! Que lindo! É a primeira vez que vou sair sozinho E o banco carona hoje tá tão vazio Até deu saudade Dá sua mão, dá sua mão, vou beijar E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Sem recaída tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Sem recaída tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Que lindo lá, polis! Obrigado, Brasil! Essa é a sofrência de lá A outra Eu tô em Anápolis A bagada de luxo Felipe Gabiás Estorou, menino Pega no violão Um gole de cerveja Que lindo, que gostoso Eu não vou nada bem E minha ex beijando Outro dentro do lugar Não sei porquê me ficou me soltado Me chorando Fica aí me chorando Quero voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Vinha demais Me enganei de novo Que na cara Mais uma vez eu tomei pós com você Mais uma vez é que o ca.o deu pt E é tu peço Por que? Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrido Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar E ainda me amava E agora fala Que história de amor É esse que eu sentia Ontem eu era o amor Na sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Safado descarado Pra você parar Pega no violão Um gole de zelê Cigar Eu não tô nada bem E minha ex beijando Outro dentro do carro Beijo meu amor Não sei por que ele Me curte ou saudade Chorando Implorando Querem voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Vinha demais Me enganei Eu não sei quem tem a cara Mais uma vez Eu tomei pós com você E no ca.o A gente deu pt É com o peço Se eu tô aqui jogado No meio da rua Eu não quero ajudar Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Amor na sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Canta aí, vai, 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 vai E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Ontem eu era o ca.o Da sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Parar 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 Música linda, hein? Ao vivo, hein? Olha em estúdios, gravando tudo Ao vivo no suamusica.com É o Marpolis, Bahia, é o K.O. Canta aí Seguireguerenda eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Canta, canta! Eu tô saudade A primeira semana que a gente ficou Tô saudade do nosso beijo gostoso Eu tô saudade A gente fazendo amor Eu tô saudade do nosso beijo gostoso Eu tô saudade A primeira semana que a gente ficou Tô saudade do nosso beijo gostoso Eu tô saudade A gente fazendo amor A outra semana que a gente ficou E se passar de um minuto, pode desligar A gente fazendo amor Eu tô saudade do nosso beijo gostoso A gente fazendo amor Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Você tá com saudade do carro fazendo amor. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade do carro fazendo amor. A outra estourou, hein? Tá tocando o paredado. Primeira semana. Valeu, nega. Ei, solo maravilhoso. Que lindo, gente! Música com o meu parceiro Neta LX. Sabe como é o nome dela? Farra comigo. K.O. Composições, papai. Você não sabe o que me aconteceu. Ela me deixou e o culpado fui eu, Danilão. O que aconteceu pode me dizer. Tô aqui pra aconselhar você. Eu fiz traição, ela me pisou. Jogou minhas malas e disse que ia se vingar. Meu conselho, tu já sabe qual é. Esqueça a bagaceira e vamos se alcoolizar. Vai pra farra comigo, amigo. Escute o que eu digo. Tenho que pegar geral porque o meu filho. Então vamos pra farra, irmão, por te contar. Descendo até embaixo do som do meu paredão. Vai pra farra comigo, amigo. Escute o que eu digo. Tenho que pegar geral porque o meu filho. Então vamos pra farra, irmão, por te contar. Descendo até embaixo do som do meu paredão. Descendo até embaixo do som do meu paredão. Estamos juntos, hein? A bacada de luxo. Você não sabe o que me aconteceu. Ela me deixou e o culpado foi você. O que aconteceu pode ser, tô aqui pra aconselhar você Eu fiz tradição, ela me pisou, pôs minhas malas e disse que ia se ligar Meu conselho tu já sabe qual é, esqueça a bagaceira e vamos se autorizar Vai pra farra comigo amigo, escute o que eu digo É o que pega geral porque mulher é o perigo Então mãos pra farra, irmão curtinho de botar, descendo até embaixo do sul do meu paletão Vai pra farra comigo amigo, me pega geral porque mulher é o perigo Então mãos pra farra, irmão curtinho de botar, descendo até embaixo do sul do meu paletão Valeu, gostinho gostoso, vamo junto Faz o L, faz o X, faz o K, faz o O Oh, na polis de mel, estourou o menino Pra tocar o paletão, 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 paletão Puxa o solinho das novinhas solteiras aí, Bial Music Gatinho, 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 estourei, hein Vê se conhece essa daqui Conhece? Então vá até o chão Eu tô brigado com a mulher, então vou dar fuga nela Fui, partiu Fui, partiu, aonde? Fui, partiu, partiu Chama o negão no metal Estacladinho do gatinho Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem detenção Eu peguei o meu celular, entrei no atrapa, chamei meus irmãos Essa noite, dia de roleio, o K.O. vai comparecer A sequência, eles deram risada e falaram do K.O. logo no sul Eu tô brigado com a mulher, então vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, aonde? É uma dela Eu tô brigado com a mulher, então vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, partiu, partiu Vou sair, bora, viu? Vai reclamar comigo Tô nem aí Com minha mulher começou a discussão, mas é claro nem atenção Eu peguei o meu celular, entrei no atrapa, chamei meus irmãos Essa noite, dia de roleio, o K.O. vai comparecer Se eles deram risada e falaram K.O. mas você Eu tô brigado com a mulher, não Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, aonde? Eu tô brigado com a mulher, irmão Eu vou dar fuga nela, olha que eu vou Fui, partiu Fui, partiu, aonde? É uma dela Fui, partiu, partiu pra galera Fui, partiu, 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 partiu Eu sei que tô falando Só quero com você Entender não é nada pessoal Eu sou só um planosma do passado Que sofrência delícia O que eu nasci me ia acontecer Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que está bem apaixonado Olhou e deu aquela Então pra ele me apresentar Prazer eu sou Apaixonado Eu sei que o famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu sou errado Prazer eu sou o ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entender não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu nasci me ia acontecer Vocês beijando alguém que não era eu Um dia a gente iria se reencontrar Quer se encontrar de novo Parece que está bem apaixonado Olhou e deu aquela disfarçada Então pra ele eu tô aqui Me apresentar Só bom gol, só bom gol Brasil sou eu Apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado E o número, e o número É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu sou errado Brasil sou o ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entender não é nada pessoal É desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Torou menino Torou papai Torou papai Torou papai Torou papai Torou papai Fala pra ele Sou melhor que ele Na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 dele Outre Vai tocar o paredão Quarta Sou 10 Ele é 0, 0 Peguei lá no telefone Mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou Estava apaixonada Sem sentir tomada Fiz tudo o que eu lhe não fiz Querei carinho e atenção E te tirei da solidão Não agudei Não agudei Me acuspei Corro papo Esse cara De uma vez Fala pra ele Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 E o seu ex-amor E o seu ex-amor Não te deixou saudade Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 E o seu ex-amor Não te deixou saudade Peguei ela no telefone Mencionando meu nome Mencionando meu nome Falou Estava apaixonada Sem sentir tomada Fiz tudo o que eu lhe não fiz E dei minha atenção E te tirei da solidão Não agudei Me acuspei Corro papo Esse cara 11 a pra cima Canta aí No baixinho No baixinho Fala pra ele Na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 Nele Fala pra ele Sou melhor que ele Na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 Nele E seu ex-amor Não te deixou saudade A outra A outra Fala pra ele O homem vivendo nessa situação Bora beber Vou não Posso não Minha mulher Sobrenome Bora beber Vou não Posso não Estourou Estourou no paredão Pedi pra ir pra cavalgada De luxo Ela me deixou Olha o estúdio Meus amigos Eu não sei Porque eu te dou Na casa E não vivo Mentira eu vivia Na balada E agora é só confusão Só confusão Os meus amigos Querem saber Porque eu deixei De ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado E elas querem saber Porque eu deixei De ser safado Sou um homem rastreado E o rastro é filiado Oh, oh, oh Bora beber Vou não Minha mulher Sobrenome Bora beber Vou não Posso não Ela não deixa eu partir Pro pagodão Bora beber Vou não Posso não Minha mulher Sou Minha mulher Minha mulher Confusão Vou não Estourou Estourou A percussão E a música Ela é tudo Olha meu amigo Com o conselho Que eu te dou Não caso E não Viu Não caso E não Viu Antes Eu vivia na balada E agora É confusão Viu Os meus amigos Querem saber De ser safado De ser safado Sou um homem rastreado 100% Vigiado Elas querem saber De ser safado Sou um homem rastreado 100% Vigiado Oh, 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 oh Bora beber Quero beber Não, não Não posso não Minha mulher Soube não É vá Bora beber Vou não Não posso não Estourou Estourou no paredo Bora beber Vou não Não posso não Minha mulher Soube não É cupulão Não posso não Ela não deixa Eu curti meu paredão Estourou Papai E pro paredão Curtiu o maior Ela não deixa não Mas vai deixar Bora beber